Música Boas splitters, sejam bem vindos ao Split Screen Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos mais um vídeo de Overwatch Ora bem, com o fim de Uncharted 4 podemos retomar aqui mais algumas partidas a ver se conseguimos trazer todas as personagens pelo menos para o canal e vamos então ver o que é que hoje eu vou trazer Ora bem, eu estive outro dia a jogar um bocadinho com a Sniper com a Widowmaker vamos jogar hoje com ela, ok? Ainda tenho personagens que nunca joguei sequer mas é engraçado, iremos descobrindo Queres também dizer que outro dia perguntaram-me o que é que era feito o Heroes of the Storm cresci uma personagem há pouco tempo e eu ainda não a trouxe eu não a trouxe porque só há pouco tempo aqui a comprei mas quero trazer, portanto, essa que é a Chromie e o Shul, ok? em breve vou gravar pelo menos esses dois gameplays para manter em dia então Onde é que está a Black Widow? Vamos atacar, portanto é tranquilo Hummm... Não me esqueci de ouvir-nos a aula da sala, ok? Todos os dias continuo a picar-lo, só que não o tenho trazido para o canal Vamos lá, ver se aqui há alguém para jogar Enquanto estamos aqui à espera, ok? Ia dizer o que íamos fazer Não, não quero o Zenyatta Então não está ninguém a jogar hoje? Saíram as notícias interessantes sobre Overwatch No qual a Blizzard foi questionada se iria lançar o suporte da Crossplay Eles disseram que Deixa eu escolher aqui Crossplay entre PC e consola está fora de questão Por questões óbvias Eles não querem que haja um desequilíbrio Entre os controles de comando e rato e teclado Apesar de hoje ambos terem uma arquitetura tão próxima E de ser possível jogar com um comando também no PC e... Mas não está descartada a hipótese então de Os jogadores de Playstation 4 e de Xbox One Estarem a jogar no mesmo servidor Acho que assim faz muito sentido Ok, vamos aqui cometer de boas-vindas Vai, já levais chumbo, quem estiver aí A conversa é toda, queria-vos fazer uma apresentação da personagem das habilidades E é isto, morrer Ora, estamos a falar de uma sniper A sniper não pode ir para a frente de batalha como eu fui agora Só que eu estava aqui a tentar ganhar alguma posição A personagem tem, obviamente, um zoom poderoso Como tem uma espécie de um stunt que é este Ok E tem um gancho Vou apresentar aqui, sniper Eu costumo ser péssimo com o sniper já agora Mas pronto, estamos aqui para apresentar a personagem Não estou aqui para mostrar os meus skills de sniper Estava eu a dizer que esta personagem tem um gancho Tipo para colocar-se em posições privilegiadas em altura Ok Ai caraças, quer dizer Fiz um espetacular headshot Mas depois levei também eu a resposta Então da Widowmaker Da equipa contrária Vamos lá tentar outra vez E o ultimate Não lembro do ultimate Acho que é Ver através das paredes E assim não tem que vos mostrar Ok Não tenho certeza Anda para ali uma Widowmaker deles Portanto, não convém Vou deixar para aqui armado em parvo Vou para aqui assim Oh oh Pessoal, vamos lá atacar pessoal Este mapa é daquele que é muito difícil Ok, era uma mina Eu meto lá a minha mina Espreita lá Espreita lá Olha ali Tumba Haha, estávamos já a desviar para o lado Espreitas Estava a dizer que não sou grande coisa com sniper Mas ainda manda aqui as minhas snipadas Ok Ok Reconvision É o que eu estava a dizer Conseguimos ver então Atrás das paredes E daí então Para nos colocarmos numa posição Mais a jeito Ok Não é muito tempo Ok Porém Não é muito tempo Parece que nós estávamos Agora É o que eu estava a dizer Ah Não é muito tempo De novo Em que está para esferir Se você está a sartê Enquanto A Não é muito tempo É que você está Eu pergunto o objetivo Não posso sair da posição Porque se não Isto uma sniper andar aqui a correr Obviamente que não é O playstyle Mas Alguém tem que tomar iniciativa Estes gurus estou aqui Não sei o que estou a fazer Sinceramente 60 segundos permanecer 30 segundos permanecer Pessoal Bossa Elas estão todas de sniper E os meus colegas Ao invés de se aproveitarem então disso Está quieto vamos perder O objetivo Ok Não dá a fazer O Sniper tem que estar com calma Não podemos simplesmente Perdemos Ok Vamos fazer aqui mais uma partida A ver se corre melhor para a próxima Pronto E os engraçadinhos Vocês sabem como é que este modo funciona? Estão de jogares Ok Play of the game Foi exatamente uma window maker Eles eram quase todas Bem este tipo cada tiro Matou-me Ya Bote ninguém Este é o level menos 1 É Sniper É É eficaz Se vocês tiverem a calma necessária Para Um tiro Deadshot é o suficiente para eliminar O inimigo Eu joguei ainda muito pouco com a window maker E não sou por norma um bom sniper Nem sequer O problema não é ser um bom sniper O problema É eu não ter a paciência para acampar Eu não gosto de campers Eu gosto de ir para a frente de ataque Não é a minha classe Nunca foi A classe sniper Raramente escolho Mas pronto Estamos aqui hoje Para apresentar A window maker então Mas eu não tenho paciência para estar quietinho À espera que alguém passe Vamos lá Para defender Mas isto é para efeitos da apresentação Da personagem Ah que eu gosto muito de jogar com ela Para ela ter então esta agilidade Ela usar o gancho para se posicionar em locais mais elevados Tem um excelente campo de visão Consegue ver Através do seu Do zoom da arma Do Do telescópio da arma Consegue ver então bastante longe E consegue atingir Um headshot bem acento É One shot one kill É a máxima dela Como podem ter ouvido Vamos lá então Tentar aqui preparar as nossas defesas Basicamente vou meter Aqui no local Agora este é o gancho Sem querer Colocar aqui num sítio Estratégico Ou então não Vamos defender aqui dentro No bicho O pessoal vem aqui Não é? Tal, 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 tal Ok Eles vem Lembrem-me já aqui com churro Eita não! Estão a ver, eu não tenho paciência, esta paciência para estar aqui, eles ouvem. Ok, eles também têm uma Window Maker e uma Tracerzinha. Ok? Isto também funciona como metralhador esta hora. O que aconteceu? Ele está numa abaixo? O que é este que está aqui a fazer? Estão pegando o ponto. É hora de ir lá. Estavas aqui a fazer dentro? Ah, mesmo a ninja! E eu vi que tinha ali, bem, tu mesmo assessor. Onde é que eu vi um Mendicator? Caraca, eu não conheço os mapas muito, muito bem. Aqui está um, vai acabar. Mas não é suficiente. Nós precisamos defender o objetivo. Sniper! Stop-te-o agora! Clear o ponto! Certo! Ah, sua sacana! Ela estava-me a ver, ok. Eu também a estava a ver, pronto. Eu sou o Moçarico. Quer dizer, perdemos o A. Vamos perder o B. Não vejo muito bem. Fire! Ninguém pode ter uma boa vista. Sniper! Foi a única vez que eu vou jogar que abri isto. Eu acertei. Tal. Eu acertei em cheio. E eu saquei em dois tiros. Pronto. Meu Deus, pá, que... Não peço um Pit Sniper porque... Vingança! Isso aqui ainda me atingiu, mesmo assim. Olha ali, é outra spike. Esta personagem deve ser tão gira. Vai ser uma das próximas que eu vou treinar. Toma! 2-1! Graças, obrigado por teres cuidado. Acelerar o ponto. Toma! Aquele Jacob também foi à vida! Como é que é? Fiquei inspirado agora. Fiquei inspirado agora. Opa! Possa! Estava difícil! Vamos lá! Torbjörn, pronto para trabalhar! Faltam 5 minutos! Não acontece nada quando estamos de sniper! Caraças! Vem cá! Vem cá! Estás a brincar não? Vimos que a energia! Ok! Estou mais aliviado! Toma que já almoçaste! Estou com um strict boot! Olha aqui! A minha vingança é terrível! Retiro o que digo! Eu sou um grande sniper! Não tem nada com aquele tanque! Fique atenção! Está a ser contestado! Não tem nada com aquele tanque! Não tem nada! Não tem nada com aquele tanque! 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 Eu não sei se não estava a ver com o core! Toma que já almoçaste! Oh! O que é isso? Um minuto pessoal, um minutozinho Alguém já mandava um bloco Cuidado aí, cuidado aí Bolas passa, se eu estou a vê-lo porque é que eu falho os tiros Toma Mas claro que estou a vê-lo Vai lá quieto Toma Mais Toma Toma Onde é que vocês iam? Estou a deslamparar Nossa, até fiquei nervoso agora E este gajo aqui Vamos lá ganhar isto tranquilamente pessoal Bem jogadinho Bem jogado Víctor Este jogo correu mais ou menos como Sniper Um streak de 9 Não foi nada mal e Tem fins aqui Cá está, a D.Va Acho que esta personagem está um bocado OP Abra isto Pumba Matou-se mas Muito difícil E pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado Eu estou aqui na lista Votem em mim Matei 17 eliminations Olha aqui, 37% Quase metade da minha participação de mortes Pá Quer dizer, tive mais que aquela Aquela jeitosa Olhem para isto, recordes absolutos As medalhas todas que eu ganhei Foi um bom desempenho até Não foi nada mal Muito anubiço obviamente Eu com Sniper não sou muito bom Mas pronto pessoal, façam like Digam o que acharam desta personagem Façam sugestões já agora nos comentários Qual é a próxima personagem que queiram que eu traga Ok? Grande abraço e até a próxima